Agora vamos lá, gente. Essa semana nós tivemos umas dicas muito especiais sobre os óleos essenciais. Muita gente perguntou sobre os difusores, né? São coisas diferentes. Mas a especialista em cosméticos tirou a dúvida e vai falar agora pra gente. Jéssica de Lima, aqui. Olá, hoje iremos falar aqui algumas dicas sobre os óleos essenciais e como usar eles pra aromaterapia. A gente tem várias formas de utilizar o óleo essencial, como, por exemplo, no aromatizador de ambiente, como você também pode utilizar em aromatizadores de tomada, né? Ou de USB. Ou também em difusores pessoais, onde você coloca o óleo essencial, uma gotinha neles. Você pode utilizar uma base de aromatizador, né? E misturar os óleos essenciais e fazer esse aromatizador de ambiente com varetas, que é muito conhecido. Você também pode utilizar esse aromatizador, que é um... Aromatizadores elétricos, tanto pra tomada, quanto pra USB, que tá sendo muito conhecido agora, principalmente por conta do home office. Então ele é um... É um aromatizador que você pode utilizar só o óleo essencial. E a gente tem também o difusor pessoal, que é um colar. E aí você só vai precisar de colocar uma gotinha do óleo essencial e ele vai ficar com você o dia todo, recebendo as propriedades do óleo essencial. E você vai inalando e vai conseguir absorver melhor essas propriedades do óleo essencial. A gente trouxe aqui alguns exemplos de óleos essenciais que você pode utilizar dessas formas. Um deles é o óleo essencial de laranja doce. Ele é muito calmante, muito relaxante, pode ser usado durante o dia, porque ele não dá tanto sono. E a gente tem também o óleo essencial de eucalipto, que é um óleo essencial também muito conhecido. E muito bom, principalmente agora no verão, né? Porque ele é um óleo essencial bem refrescante. E ele ajuda muito pra quem tem sinusite, rinite, bronquite. Existem várias formas de você utilizar os óleos essenciais e aproveitar as propriedades de cada um deles. Muito bem, tá vendo? E eu gosto de casa cheirosa. Além dos benefícios, o cheirinho é bom, não é? Não é verdade, gente? Então vamos aproveitar, tá bom? Vamos deixar a casa cheirosa e aproveitar os benefícios que o óleo essencial traz pra nossa vida.